Olha só, sábado é véspera de São João e muita gente gosta de seguir a tradição de acender fogueiras. Aqui na capital, os deputados estaduais revogaram recentemente, vocês viram inclusive aqui no Correio Manhã, a lei de 2020 que proibia as fogueiras, liberando os moradores da zona urbana a fazer as suas fogueiras. Mas muita gente se animou, mas essa lei ainda não tá em vigor, viu? Não é isso mesmo? Lucas Macieira, conta direitinho pro povo de casa. É isso, João, é isso mesmo, viu? Essa lei foi aprovada mais recentemente pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Em 2020, existiu essa proibição das fogueiras aqui em todo o estado da Paraíba por uma questão de saúde pública. Naquele momento, a gente passava por uma pandemia da Covid-19 e com o receio das fogueiras agravarem os problemas de saúde respiratória, foi decidido, então, criar essa lei que proibisse o acendimento de fogueiras. Mais recentemente, entendendo que a gente já passou por esse período, a Assembleia Legislativa aprovou essa revogação da lei, que não está em vigor porque o governador João Azevedo ainda não sancionou ela, mas há uma expectativa muito grande para que o governador vete essa liberação, para que as fogueiras continuem sendo proibidas aqui no estado. Inclusive, o Ministério Público, através da promotoria de meio ambiente, emitiu um parecer ao governador recomendando que ele vete essa liberação, que foi aprovada pelos deputados estaduais aqui do estado. E aí, tendo isso em vista, as fogueiras, neste exato momento, continuam sendo proibidas em todo o território da Paraíba. E aí, para entender melhor como é que funciona essa fiscalização, o que é que diz essa lei que está em vigor, eu estou aqui ao lado do Capitão Aragão, ele que é chefe da fiscalização da Sudema. Bom dia, Capitão. Primeiro, eu queria que você falasse o que diz essa lei que proíbe as fogueiras, realmente não pode, em nenhuma circunstância, em nenhum contexto, acender essa situação que já é uma tradição do povo nordestino. Bom dia a todos. A legislação é clara, ela foi sancionada também em 2020, como você bem citou, durante o período do Covid, na pandemia, do auge do Covid. E ela proíbe o acendimento de fogueiras em ambientes urbanos. Ela não fala sobre a proibição do ambiente rural, mas ela proíbe o ambiente urbano. Dando àquele que vier a infringir essa lei, uma multa de 10 UFR, que a preço de hoje seria cerca de 670 reais. Então, a lei, como você bem falou, continua em vigor a preço de hoje. O acendimento de fogueiras em ambiente urbano na Paraíba está proibido. Foi votado em Assembleia, foi votado a lei que veta essa legislação de 2020. Mas, mesmo assim, a preço de hoje, o governador não assinando, ainda está em vigor. A gente estava proibido acender fogueira em ambiente urbano na Paraíba. Sobre essa multa que o senhor destacou agora, tem uma média de valor, exatamente? Só para o pessoal de casa ter uma noção maior de quanto pode ser punido, caso infrige essa regra? Sim, são de 10 UFR e Pb, que hoje ela varia em torno de 66,70 centavos. Então, seria uma multa de 667 centavos, em média. E como é que funciona essa fiscalização da Sudema nos ambientes urbanos? Porque, como o senhor bem destacou, está proibido nos ambientes urbanos, né? Isso. A Sudema, em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental, todo ano a gente fiscaliza crimes e infrações diuturnamente, 24 horas por dia. São diversos crimes. Mas, nesse período junino, em outros períodos mais específicos, a gente foca a fiscalização voltada para o problema. Então, a gente já tem feito ação de fiscalização em comércio de fogueiras, que vale salientar que é importante a gente fazer essa ação de fiscalização, porque a comercialização da fogueira só pode ser feita de podas de árvores frutíferas, de restos de madeiramento, sem material químico. Claro, a fiscalização do acendimento de fogueira faz parte do nosso rol de fiscalização desse período junino. As viaturas, juntamente com as equipes de a Sudema, já estão fazendo essa fiscalização em vários bairros, em vários locais, do litoral ao sertão da Paraíba e outros crimes ambientais também ligados ao período junino. E um outro ponto, saindo um pouquinho das fogueiras e indo para esses outros crimes ambientais, as fogueiras são um problema, mas o que realmente tem chamado a atenção de vocês nesse período junino são outros tipos de danos, outras regras que as pessoas costumam infrigir. Isso, nesse período junino a gente bate muito na tecla que a legislação federal aqui do Brasil proibe em todo o território brasileiro a fabricação, comercialização, execução ou até mesmo transporte de balões. Então, o balão de São João é permanentemente proibido. Infelizmente, vez ou outra, em fiscalização, a gente se depara com algumas pessoas soltando o balão e ele é proibido. Além de condução para a delegacia, para ser autuado na delegacia, o cidadão que vier a infringir esse artigo ainda vai ser aplicado-lhe uma multa. Fora isso, temos os fogos de artifício, que também esse ano vem uma grande novidade, uma lei impactante que foi voltada também à Assembleia, já passou, já foi assinada. Contudo, ela só entra em vigor daqui a cerca de nove meses, onde ela proíbe o som com estampido. Ok, capitão. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora, não tem mais desculpa, né? Só pra deixar claro pro nosso telespectador, a Assembleia Legislativa da Paraíba, sim, aprovou essa revogação, mas ela não está em vigor, porque ainda não foi sancionada. Então, em ambientes urbanos, nada de fogueira. Se você for viajar pro interior, em áreas que não tem um ambiente urbano, for numa área rural, num sítio, numa chácara, aí sim, a fogueira tá liberada, João. Muito bem, Lucas. Obrigado pelas informações. Agradeço aí o nosso convidado também. Pelo amor de Deus, bora ajudar a gente que tem problema respiratório, né? Nada de acender fogueira, pelo amor de Deus.